Carl Lagerfeld dizia que ela era seu braço direito e também seu braço esquerdo. Desde fevereiro, Virginie Viard assumiu a direção criativa da Maison Chanel. Vamos assistir o desfile? Bora descomplicar? Gente, enquanto eu aperto o play aqui do desfile, já vou aproveitando e pedindo para vocês não se esquecerem de dar o like no final se tiver gostado. Deixar seu comentário porque realmente isso é muito importante para mim, para nós e para o YouTube. Conto com você. Vamos ver o desfile? Bom, logo de cara eu vou preparando vocês que nesse desfile, Virginie Viard quis mais uma vez fazer uma homenagem a Paris e escolheu os telhados L'Etoile de Paris para serem o retrato da cidade-luz. As chaminés, as telhas de zinco. Esse é o cenário que invadiu o Grand Palais para o desfile da coleção Primavera-Verão 2020 da Chanel. Primeiro look, já o macaquinho, ou seja, já está dando impacto aí, né? Um macaquinho que tem sido, nesse verão, uma tendência forte. Uma sandália bem minimalista, de tirinha, com um salto bloco confortável. Aliás, os sapatos estão de saltos médios ou baixos. Mais um macaquinho. Tomara que caia. Short. Uma chanel bem jovial, propondo uma moda jovem, descolada. Essa meia calça que a gente não via há um bom tempo e ainda bem opaca, como a gente deixou, né? Eu acho que essa daí deve ser uma 60. A gente graduou a opacidade da meia calça. Um coordenado de tweed. De novo, lembrando que o modelo mais usado desses macaquinhos e também da maioria desses blazers que estão vindos aí é o modelo trespassado, ou jaquetão, que usou na época de Getúlio Vargas e usou também nos anos 80. Uma leveza, é bom que ele dá um corte V. Ele arma melhor os ombros. Pra cinturar também é mais fácil. Todos os elementos da Chanel, como a corrente com o couro, a camélia, o sapato bicolor, as pérolas, as pulseiras cuff, né? Aqueles braceletes. O sotuar, que é aquele colar longo. Todos esses elementos da Chanel estão presentes. A bermuda ciclista volta a ser vista. O look anterior mostrou uma fenda bem profunda na saia. O forro coordenado dos casacos também é algo bem importante a ser observado, que já tinha lá atrás nas coleções da própria Gabrielle Chanel. A cintura bem marcada, os cintos de novo estreitos, finos, né? Olha aí, a sandália minimalista bem à vista. Tenho certeza que essa sandália vai se tornar desejo. As pérolas vistas de uma forma bem urbana, mas também um conceito bem da marca, símbolo da marca. O tricô. Um tricô, olha como é jovem e urbano esse tricô em tom de rosa. A logo, vinda não só nesse tricô, mas também depois a gente vai ver em estampa de seda. As saias com prega macho, como essa. Saia com pala. Quatro dedos acima do joelho. O comprimento e o modelo das saias bem anos 80. A descontração, olha aí o coordenado. O forro do casaco combina com a camisa, que dá um nó pra dessa descontração. A bolsa vem também com uma alça curta, ou seja, pra poder levar na mão. Essa pala, essa cintura bem larga, como a pala que aí sai a saia franzida, também bem inspirado nos anos 80. O prateado e o metal niquelado revelam esse lado um pouco punk da Virginie Viard, que sempre foi forte nela. Ela é, lembrando que ela entrou na Chanel pra trabalhar inicialmente na parte do bordado. Então, ela faz uma referência aos bordados, que ela se preocupa bastante. Broches, que a gente não viu há algum tempo, mas bem trabalhados os elementos da Chanel. Sapato bicolor foi também, mais uma vez, uma das criações da Chanel, que amava os sapatos brancos, mas não gostava de vê-los sujos no bico. Então, ela colocou a biqueira preta, que assim facilitava. Vocês viram ali aquele tailleur com detalhe embordado. Muita estampa que a gente não via tanto no Lagerfeld. Então, a gente começa a ver, assim, alguns detalhes, já, da criação da Virginie. Apesar de que ela esteve sempre presente na maison, na criação, nos últimos 30 anos. Olha aí o que eu falei do cinto fininho. Também o cinto de corrente, uma presença forte no final dos anos 80. Volta. A gente tinha esquecido ele um tempo. Babados, pequenos babados, saias com babados. Uma marinheira, que sempre a Chanel, de novo, reverencia essa moda marinheira desde o início, mas uma marinheira diferente. Uma marinheira com vermelho, que a gente, não é muito comum na Chanel. Calças de diversos tamanhos, calça jeans, calças de diversos comprimentos. Calça jeans, que também não é uma coisa muito Chanel. Mais uma vez, a gente vê a influência aí dos pedidos das jovens, que começam a, dessa refrescada na marca. Olha, uma pequena Virginie, aqui o cabelo dela bem natural, aliás, é uma coisa bem parisiense, que a gente vê aí presente. Os lábios vermelhos, a pele clara, como se não tivesse maquiagem nenhuma, apenas o batom. E os cabelos também da forma mais natural. Um natural completamente construído, como de todas as parisienses, e aí aparenta tudo tranquilinho, sendo que ele é construído. Shorts, que é uma tendência forte desse verão. Colocado junto com o blazer, como diz o Olivier Rousteing, você põe um blazer, o blazer vai e meio que veste você pra qualquer ocasião. O prateado e o niquelado, como eu falei, que é um traço da Virginie Viard, a gente viu muito pouco dourado nessa coleção. A exceção de um cinto de corrente, que é dourado. O cinza presente também é uma novidade, a gente não via tanto cinza há tanto tempo. Olha a alça larga da bolsa, o que traz também o maior conforto pra cidade. Sinal que a mulher anda e vai usar essa bolsa de forma urbana sempre. Mais uma sainha que evoca lá os anos 80, com um detalhe embabado. O babado unido ou o babado só fazendo a barra é uma realidade. Rosa e preto, sempre um ponto forte na Chanel, na Chanel clássica lá da Gabriela. Esse tom de lamê, os brincos limpos. Olha lá, a estampa, uma estampa de monograma, de monograma não, de logomarca, com a marca Chanel bem forte. O A, que também apareceu na Balmain. Em geral, as roupas são fluidas e aí por isso sensualizam mostrando o corpo, mas já mais coladas. O sotoar, o cinto de corrente, marcas da Maison. Então, o sotoar bem, né, de volta. Cuffs, uma pulseira ou bracelete em cada mão. Ela deu uma boa trabalhada em brincos, brincos com, dessa vez sim, com a logomarca, com o C cruzado da Chanel. Ou vale a piada, né, X de Chanel. A gente pode observar que, como a gente vive tempos de acessório, as bolsas são fortes nos desfiles. Que é algo que passou a aparecer nos desfiles a partir dos anos 90. Antes isso não acontecia. Uma estampa, bastante estampa. A gente não via isso tanto no Lagerfeld. Bem bonito. Ombro, uma leve ombreira. Ráfia como material. Também é uma tendência forte nesse próximo verão. Esse babadinho é todo feito em ráfia, gente. Aquela palhazinha. Preto e branco, sim, que o Carl Lagerfeld sempre trabalhou bastante, Chanel também. Um detalhe é o esporte. Esse detalhe em V remete ao esporte, remete ao country, quando usado com babado. Bem tranquila, né? É fácil você imaginar vários desses looks como looks presentes nas ruas. Sair da passarela e ir direto. Vários deles. Como é fácil também você imaginar alguns desses casacos que estão colocados com short por questão de styling, colocados com uma calça de noite mais elegante. E, sim, a gente tem uma coleção para, como eles gostam de dizer, todas as idades. Várias dessas peças chegam ao que buscam hoje, ao atemporal. Outras não, mas a grande maioria, sim. Elas não... Especialmente as partes, as blusas, blusas e casacos. Mais uma sainha bem típica do final dos anos 80. Pequena transparência em algumas blusas, mangas. O final do desfile com essa formação em bloco. Que já vem acontecendo há algum tempo. A Caia Gerber, que cortou o cabelo, ficou tão linda. Então, um frescor jovial. Com todos os elementos da marca. Bem... Bem moça comportada, ou moça de família, né? O olhar, essa coisa da pouca maquiagem é mais prezando a sensualidade do que o sexy. Preto total, lembrando que o pretinho básico é Chanel. Feito lá nos anos 20. Uma criação da Chanel. Essas mangas bufantes, o Lagerfeld sempre fez bom uso delas. Frente única, que a gente não via há algum tempo. Uma novidade. A fluidez dos tecidos. Para a noite, sempre essa proposta de tecidos fluidos. Que a seda, lógico, o fio de seda dá. Essa ideia de constelação, de céu estrelado, que vai perfeito. Fechando o desfile. Porque, afinal de contas, o desfile mostra os telhados parisienses. E aí a gente fecha com uma noite estrelada. Os looks ali são preto e branco. Marcando de novo o Chanel. E aparece a Virginie toda em preto. Com esse ar de punk rock que ela tem. Com a jaquetinha clássica. Afinal, Virginie é 57 anos de idade. Que está na marca, como eu falei, há mais de 30 anos. Ela conhece os símbolos da marca de trás para frente. E uma tendência forte, se a gente observar, é realmente o salto baixo. Desse verão. Salto baixo, short, ráfia. E o macaquinho. Eu acho que isso vocês podem guardar, esses elementos. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto